No meu barraco eu vivia sossegado, eu dormia bem tranquilo, todo dia nenhum grilo vinha a minha porrinha Amava a rede quando eu chegava da farra, até o quebra da farra pra ver o galo cantar Minha alegria durou pouco, passei o maior sufoco, quase que eu fiquei louca, bem estalhado com o que aconteceu Na minha casa um lugar muito facado, foi aparecer um rato pra mexer no que é meu Mexeu no resto do ango, de uma caneca, deixou na minha cueca que estava na valeta Ou é uma banda de uma nota de cinquenta, guardava numa gaveta Por o fundo da calcinha da Inês, do jeito que o bicho fez, de ver a cancha preta Mexeu no resto do ango, deixou no queijo, na bolacha, na banana Quebrou meu lito de cana, quem estava no patente Não é que até minha chinara jacundeza, o chavo passou no dente Daí pra frente eu fiquei acurrinhado com aquele rato safado que quebrou minha guardente Eu fui à feira e cumpri uma ratoeira, passei a semana inteira do calhão do condenado Até o caso do cumpade juvenil eu arrumei emprestado Comprei veneno, botei dentro da gachaça, preparando uma desgraça pra aquele rato safado Até que um dia já vem alto madrugado, eu escutei uma chuada de garrafa se quebrando Vou lhe contando, mas não vou ficar pensando que é mentira o que se deu Que o velho rato tomou, quando o veneno me olhou, deu uma célula, meu beijo morreu Que o velho rato tomou, quando o veneno me olhou, deu uma célula, meu beijo morreu Essa aí é a dor Que o velho rato tomou, quando o veneno me olhou, deu uma célula, meu beijo morreu